Boa tarde, senhor presidente, senhores membros. A nossa sessão, a gravação iniciou agora, neste momento. Tá bom. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2021. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Cláudio Santos. Doutor José Carlos. Aprovo, senhor presidente. Obrigado. Doutor José Carlos. Aprovo, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota. Aprovo, senhor presidente. Doutora Tiziana. Aprovo, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Aprovo, senhor presidente. Doutora Adriana. Aprovo, senhor presidente. Doutor Rodrigo Teles, procurador eleitoral. Tenho objeção, senhor presidente. Havendo reparos, tenho como aprovada leitura de expediente pela secretária das sessões. Indago, senhora secretária, se há algum expediente a ser lido. Não há, senhor presidente. Não há. Indicações, proposições e comunicações ao tribunal. Antes da consulta de faixa, vamos fazer o sorteio dos juízes plantonistas para o recesso. São 11 dias. quatro juízes vão ficar com dois dias e um ficará com três. Feito o sorteio, caso os magistrados queiram permutar os dias, devem fazê-lo até segunda-feira, porque a portaria será publicada na terça. Vamos fazer o sorteio. Doutora Thaís, eu estou convidando aqui um chefe do prazo que ia pegar o papel. Um minutinho só que está dobrando aqui. do dia 20 ao 21 de dezembro, foi sorteado o doutor Fernando Jales. Sr. Presidente... 20 e 21, sim. Só pela ordem, Sr. Presidente, é que meu bienio termina no dia 19 de dezembro. Então, acredito que eu não vou poder participar deste sorteio. Eu vou excluir. Vou substituir tudo, doutor Fernando. Ficará. Certo? Perfeito, perfeito. Cabinete. Vamos ver o segundo. Para o dia 22 e 23. Doutora Adriana Magalhães, para o dia 22 e 23. por gentileza nós. Para o dia 27 e 28. Doutor Geraldo Mota, para 27 e 28. Para o dia 29 e 30. Doutor José Carlos, 29 e 30. Eu tenho uma sugestão. para o dia 20 e 21. Como doutor Fernando está fora, ainda há um último... Tem um... Falta... E o mês de janeiro, 3, 4 e 5. Doutora Tiziana Nobre, para o dia 3, 4 e 5. Do dia 20 e 21, doutor Fernando, ou o seu substituto. Daqui pela vai aparecer. Certo? Algum questionamento? Muito obrigado. E dando... Senhor presidente, no caso, é o meu gabinete, não é isso? Correto. Correto. Bem... Doutor Gil, desculpe, é 29... 28 e 29 ou 29 e 30? Por favor, Zé Carlos. 29 e 30, doutor Zé Carlos, 29 e 30. Obrigado. Bem, dando continuidade, proponho um voto de congratulações ao desembarjador Cláudio Rego, Cláudio Rego, pela passagem de seu natalismo na próxima segunda-feira, como essa é a última sessão de semana, proponho ao tribunal. No silêncio, tenha como aprovado. Por fim, convido os magistrados e integrantes desse tribunal regional para comparecer ao Centro de Operações da Justiça Eleitoral às 8 horas da manhã do dia 13 para a apresentação do Plano Integrado de Eleições, instrumento de gestão estratégica que tem a finalidade de organizar a eleição das eleições gerais de 2022. Diferentemente da outra que o controle primeiro era do juiz de primeiro grau, essa vai ser do tribunal regional. E, certamente, farei o possível para prepará-la com o acompanhamento e o companheirismo do desembarjador Cláudio, mas nós dois passaremos à direção do tribunal antes para a próxima gestão. Certo? Então, o convite está formulado. Consulto os membros do tribunal se há alguma indicação, proposição ou comunicação a fazer. Embarador Cláudio? Não tenho comunicações ou proposições, senhor presidente. Doutor José Carlos? Boa tarde a todos. Sem comunicações ou proposições, embarrador. Doutor Geraldo? Eu preciso cumprimentar a vossa excelência e todos os membros da corte, doutor Rodrigo, doutor Ivete, e também parabenizar ao desembargador Glauber Rego, que dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, aniversaria, e por isso que trouxe tantas luzes aí ao tribunal. Excelente desembargador com quem tivemos boa convivência. E, nesse mesmo dia, vai ser o dia da nossa reunião, às 8 horas, aí no centro operacional, estarei presente. Não somente, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado também, doutor Geraldo. Doutora Tiziana? Sem comunicações ou proposições, senhor presidente. Doutor Fernando? Boa tarde a todos. Eu cumprimento todos. Eu, igualmente, senhor presidente, não tenho nenhuma comunicação ou proposição a fazer, apenas também endossar o voto de vossa excelência, proposto de vossa excelência, antecipando as homenagens do desembargador Glauber e também fazer uma saudação especial do doutor Marcelo Rocha, que hoje compõe a corte. É só, senhor presidente. Doutora Adriana. Boa tarde a todos. Eu não tenho qualquer comunicação ou proposição para esta tarde, senhor presidente, apenas engrossar o coro de parabéns ao desembargador Glauber, nosso ex-presidente, alguém que é muito estimado em nosso meio, e aproveitar essa oportunidade para conclamar, para convocar vossas excelências a participar da campanha de Natal dos nossos terceirizados. Nós temos uma árvore de Natal virtual que está no site com diversos itens de decoração dessa árvore que uma vez... ao desembargador. Alguém está indevidamente usando o som. Por gentileza, tenha compreensão, desligue o seu som. Doutora Adriana, continue. Obrigada, senhor presidente. Então, como eu dizia, há uma árvore de Natal virtual com vários itens decorativos e esses itens têm um custo unitário de R$ 30,00 e todo o dinheiro arrecadado será utilizado para a celebração natalina dos nossos terceirizados. Então, eu gostaria de pedir aos que puderem aderir a essa campanha. Já agradeço ao doutor Fernando que foi a primeira pessoa com quem eu falei privativamente e de pronto atendeu ao meu pedido e aqueles que necessitarem de algum auxílio para fazer a aquisição desses itens podem falar comigo. O pagamento vai ser feito por via do IPIX diretamente na conta da servidora Marli Frutuoso. Então, eu agradeço antecipadamente a quem puder contribuir. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Doutor Marcelo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde, todos os membros da corte. É um prazer novamente estar aqui integrando essa corte. Eu também não tenho nenhuma proposição a fazer, senhor presidente, e apenas me acostar ao voto do senhor presidente pela passagem natalista do embajador Glauber. doutor Rodrigo Pérez, procurador eleitoral. Boa tarde a todos. Não tenho proposições ou comunicações a fazer, exceto aderir aos parabéns ao desembarco do Glauber. Obrigado. Discussão e julgamento dos feitos. Vamos dar início à pauta judicial. O primeiro processo da pauta é um recurso eleitoral de número 676. Este processo requer coro completo de jogadores. Doutor Marcelo arguiu a suspeição. Então, fica agora o coro possível. O relator doutor Geraldo, a quem conceda a palavra? Não há nenhuma anotação. Há uma anotação, desculpe, porque não foi sublinhada, do advogado doutor Andréu de Macedo para fazer sustentação oral. Eu concedo a palavra inicialmente ao relator doutor Geraldo e peço a sua excelência que conduza, se tiver algum adendo a fazer, dando em seguida a palavra ao advogado no tempo regimental. Uma palavra doutor Geraldo. Pela ordem, Pela ordem, Só para também averbar a minha suspensão, senhor presidente. Anotada a suspensão de vossa excelência. Pela ordem, presidente, eu também havia pedido, apenas para esclarecer que a parte recorrente também pretende se utilizar da sustentação oral. Feitas as anotações, devolvo a palavra ao doutor Geraldo. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de repressão eleitoral interposto por Antônio Modesto Rodrigues de Macedo e pela coligação Juntos para seguir avançando, PSDB e PSD, em face da decisão proferida pelo juiz da nona zona eleitoral, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada em desfavor de Valdenício José da Costa, Manuel Messias Marinho e Emanuele Cristina Costa Macena da Silva, os dois primeiros candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Itibau do Sul nas eleições de 2020 em razão de suposta prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio praticado pelos recorridos no referido pleito municipal. Na origem, os ora recorrentes ingressaram com a referida ação de investigação judicial eleitoral imputando aos recorridos os referidos ilícitos eleitorais por meio das seguintes condutas a entrega de valores em espécie realizada por Emanuele Cristina Costa Macena da Silva as eleitoras Edna Inácio Gomes e Rita de Cássia Fonseca no interior de um veículo com o fim de cotar-lhes os votos em favor dos investigados Valdenício José da Costa Emanuele Messias Marinho b entrega de dinheiro a um eleitor por um militante dos candidatos demandados ser repasse de certa quantia em dinheiro realizada por Gilson Joaquim Bezerra correlegionário dos candidatos investigados a um eleitor não identificado após a tramitação do feito o juiz eleitoral sentenciante consonância com a manifestação ministerial em primeira instância julgou improcedente o pedido formulado pelos investigantes em face da ausência de provas aptas a confirmar o ilícito narrado nos autos os recorrentes asseveram preliminarmente a existência de nulidade da sentença por cessamento de defesa porquanto o juiz eleitoral de primeiro grau indeferirá o pleito dos investigantes de realização da intimação judicial da testemunha que não comparecerá à audiência de instrução quanto ao mérito os recorrentes requerem reforma da decisão judicial sob o fundamento de que a prova dos autos seria suficiente para demonstração das práticas de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico em contra-razões os recorridos pugnaram pela rejeição da prejudicial de nulidade de sentença e no mérito pediram o desprovimento do recurso com vista dos autos a procuradoria regional eleitoral optou pelo acolhimento das alegações de cerceamento e defesa suscitadas pelos recorrentes com a determinação da nulidade da sentença recorrida em face do não atendimento do pleito de intimação judicial do testemunho subsidiariamente quanto ao mérito manifestou-se pelo desprovimento do recurso em face da fragilidade das provas carreadas aos autos é o relatório e por autorização de vossa excelência passo a palavra ao ilustre advogado do recorrente pelo tempo regimental dos recorrentes Obrigado excelência boa tarde desembargadores juízes eleitorais procurador eleitoral colega advogado Andrei e demais presentes nessa sessão como relatado nós estamos apontando aqui a existência de uma captação ilícita de sufragio e antes mesmo da gente fazer qualquer tipo de debate sobre a existência ou não de arcabouço probatório para o acolhimento e provimento do nosso pedido tem uma questão bastante interessante que é de nulidade a sentença o Aue a hipótese de captação ilícita de sufragio existe um vídeo e a inicial traz esse vídeo em que é demonstrada a senhora Emanuele que é parente do prefeito eleito do recorrido do Valdenício e é agente de campanha dele então nesse vídeo aparece Emanuele entregando uma quantia de dinheiro para três eleitoras que estavam escondidas dentro de um veículo do Bloco nós conseguimos identificar a Emanuele e conseguimos identificar as eleitoras que estavam dentro do carro esse fato é incontroverso porque a defesa os recorridos os representados eles também apontam que aquelas pessoas realmente são aquelas que foram identificadas a senhora Edna e as demais identificadas dentro do veículo não há controvérsia sobre isso nós arrolamos como testemunha as pessoas que estavam dentro do veículo que teriam recebido o dinheiro indevidamente e a defesa também as arrolou como testemunha nós sabemos que a nova dialética processual impõe as partes é bem verdade o dever de efetuar a intimação veja bem uma coisa é o dever de efetuar a intimação outra coisa é o advogado é a parte processual conseguir obrigar a testemunha a apresentar-se ao juízo nós comprovamos nos autos processuais através do ID 8348 4971 comprovamos a comunicação que eu causílico fiz com a referida testemunha ela fala comigo ela me responde mas eu mando a mensagem falando sobre a audiência mandando o link da audiência dizendo a data da audiência dizendo que estou disponível para auxiliá-la com instrumentos tecnológicos se forem necessários ela confirma que não é preciso e me confirma que vai participar da audiência ela não ela não participou da audiência eu solicitei a audiência foi remarcada por outros motivos tentamos a intimação novamente ela novamente não se apresentou em audiência isso está comprovado nos autos eu então solicitei ao juiz dada a importância da prova estamos falando de captação ilícita identifiquei a eleitora dada a importância da prova é interesse do próprio juiz a oitiva dessa dessa testemunha dessa senhora saber o que de fato aconteceu infelizmente o juiz não acatou o meu pedido de intimação por oficial de justiça e surpreendentemente julga ao final o processo como ausente de conteúdo probatório para a condenação ora se me foi negado a prova que eu acredito ser a mais importante para a elucidação dos fatos como é que no final vamos dizer que não há conteúdo probatório para a trans e a procuradoria ela foi bastante eficiente em seu parecer quando reconhece que inclusive dada as circunstâncias de pandemia esse dever de colocar da parte de efetuar a intimação das testemunhas ele em algumas características ele deve ser mitigado ainda mais em um processo eleitoral em uma cidade do interior em que sabemos que eleições movem paixões quando a referida testemunha entendeu do que se tratava ela sequer me respondia mais no whatsapp então há um interesse do juízo na elucidação dos fatos a oitiva dessa testemunha e por isso nós apontamos a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa pelo cerceamento do direito de produção de provas das partes processuais já que é uma prova relevante nós não estamos falando de qualquer coisa para além disso não vou me delongar sobre o mérito mas apenas para afirmar que não há como conceber a ausência de conteúdo probatório forte o suficiente se nós trouxemos inclusive vídeos demonstrando a entrega de dinheiro de uma parente do prefeito eleito a eleitores de uma maneira escondida dentro de um veículo do blu e isso está demasiadamente caracterizado e reafirmamos a importância de caso haja dúvidas que seja devolvido o processo à primeira instância declarada a nulidade da sentença e determinada a oitiva dessas pessoas que foram identificadas dentro do veículo do blu são essas minhas considerações excelências muito obrigado também por autorização do excelentíssimo senhor presidente confere-se a parte recorrida pelo mesmo prazo regimental a oportunidade para sua sustentação oral muito obrigado excelência excelente senhor presidente eminente relator colém do tribunal nobre representante do enxergo público nobre colega Altair Soares que me antecedeu na tribuna neste tribunal virtual demais colegas advogados presentes senhoras e senhoras serventuários desta justiça especializada como muito bem ressaltou e pontuou o nobre colega que me antecedeu o senhor doutor Altair há um argumento de nulidade processual porque uma das testemunhas do recorrente em primeiro grau autor da ação de investigação judicial eleitoral não compareceu na verdade não que ela não tenha comparecido a parte não desincumbiu o seu dever legal e processual de levar a parte de levar sua testemunha testemunha oportunamente arrolada no dia da audiência é sabido por esta curte que a dicção do artigo 22 inciso 5 da lei leia 4 barra 90 mais especificamente a parte final impõe esse ônus essa obrigação à parte de conduzir de levar sua testemunha ao ato apenas para que para que fique claro me permitam vossas excelências fim do prazo de notificação estou lendo especificamente o que estabelece a lei que é de conhecimento de vossa excelência mas para que fique registrado com ou sem defesa abrir-se-á prazo de 5 dias para inquirição em uma só assentada de testemunhos arrolados pelo representante pelo representado até o máximo de 6 para cada um as quais comparecerão independentemente de intimação essa é a solução legal dada para a hipótese excelência e ainda que se diga que não é hipótese de aplicação do que estabelece o inciso 5 do artigo 22 da meia 4 barra 90 é importante lembrar que a a norma processual civil vigente né em nosso ordenamento jurídico ela também disciplina o ônus da parte quanto a a notificação de suas testemunhas ainda que se diga não na hipótese caberia ao juiz intimá-la ou caberia ao juiz obrigar que a testemunha comparecesse ao ato mesmo assim não há como se negar a vigência ao que estabelece o artigo 455 do CPC parágrafo primeiro cabe ao advogado da parte informar o intimado que testemunha por ele arrolados do dia da hora e do local da audiência designada dispensando-se a intimação do juízo parágrafo primeiro a intimação deve ser realizada por carta com aviso de recebimento carta com aviso de recebimento cumprindo ao advogado juntar os áudios com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência a cópia da correspondência da intimação e do comprovante do recebimento na hipótese excelência o recorrente não desincubriu esse seu dever processual e ainda que que se entenda que na hipótese de incidência da parte final do inciso 5 do artigo 22 da meia 4 barra 90 como já foi já foi ressaltado aplicando-se a norma processual vigente vê-se que não há outra solução para o caso isso porque o recorrente autor da ação em primeiro grau não juntou aos autos a notificação AR enviado à testemunha comprovando a sua notificação na antecedência estabelecida na norma legal na norma que é o prazo com antecedência de três dias não se vislumbra em momento algum nos autos tal documento tal comprovação e a desincombiência do seu ônus é importante se registrar excelências que na hipótese o hora recorrido réu da ação em primeiro grau ele também não logrou isso de levar parte de suas testemunhas levou uma parte mas outra não porque a testemunha não compareceu nada obstante isso ele foi inteligente no sentido de notificá-las foi inteligente no sentido de convocá-las para o ato e aí me parece que que não está sendo assegurado uma paridade de armas a caso fosse anulado o processo com tal argumento ora o recorrido ele notifica não leva não é ouvido sua testemunha o recorrente também assim não notifica ao contrário do que fez o recorrido não leva suas testemunhas anula o processo para ouvir a testemunha dele e as testemunhas do hora recorrente do hora recorrido que não compareceram ao ato não há uma paridade ao nosso sentir não há uma paridade de armas não está sendo assegurado ao recorrido os mesmos direitos processuais ou as mesmas as mesmas garantias processuais estão sendo asseguradas muito embora no nosso sentir não haja previsão legal mas garantias supostas garantias que não estão sendo asseguradas ao recorrido com relação ao mérito melhor sorte não resta ao recorrente e talvez seja essa a razão pela qual não houve um aprofundamento tanto em recurso como o Neste está sentada de seus argumentos com relação isso especificamente com relação ao mérito é incontroverso que alguém inclusive um aparente sim do prefeito um aparente terceiro grau dele deu um valor de 40 reais isso não foi dito um valor de 40 reais para uma pessoa entretanto esse valor e as provas dos autos demonstram essa saciedade não teve qualquer conotação eleitoral essa pessoa que recebeu os 40 reais que é o que pretende o hora recorrente que seja ouvido em audiência ela era parente inclusive um candidato a vereador parente próxima dele é uma pessoa que isso ficou demonstrado na saciedade na audiência de julgamento era uma parente próxima desse vereador e ele ligou para essa pessoa e disse olha se você encontrar eu acho que é Edna o nome dela aí deu um dinheiro a ela não falou nem valor isso foi dito ficou claro também na audiência foi dado 40 reais e a tese do hora recorrente é que esses 40 reais eles serviram para comprar 3 votos se é que é crível essa afirmação ele está dizendo que foi 16 reais por voto isso foi dado em público não é verdade com todas as venhas ao hora recorrente não é verdade que as eleitoras estavam escondidas a todas as testemunhas inclusive as testemunhas do hora recorrente que foram ouvidas na audiência todas elas afirmaram que isso foi dado publicamente todo mundo via as pessoas chegaram a filmar tal fato e depois distorcer isso foi dado na rua em logradouro público ninguém não havia claramente duvido esse que não havia intenção de se esconder o que ocorreu o parente dessa senhora a Edna que é suposta eleitora que recebeu 40 reais por 3 votos ele foi testemunha ele disse é meu pedido ela voltou de meia cedo estava na minha casa são pessoas bem próximas ele deixou isso bem claro estava em minha casa voltou de meia logo cedo e a tarde era para ela inclusive ele explica inclusive a razão pela qual eu pedi para que fosse dar dinheiro que era o dinheiro do transporte um dinheiro de transporte para que ela fosse em algum canto resolver alguma coisa para ele é importante registrar que os hora recorrentes eleitos prefeito e vice-prefeito do município de Iquivaldo Sul sequer são citados os seus nomes sequer são citados na audiência de São Julgamento em momento algum é dito que eles tinham ciência eles sequer sabem o que efetivamente aconteceu na verdade na verdade o que isso há uma outra me permita também vossa excelência mas pontuar que uma outra em verdade de que a senhora Emanuele seria agente de campanha nunca foi agente de campanha do prefeito eleito ela é sobrinha mas ficou provado também na audiência que o seu irmão Valmir Costa esse prefeito do município votou contra ele votou no candidato que hora é recorrente fora e como se como fazer a ilação de que a sobrinha o irmão votou contra mas a sobrinha estaria comprando o voto para ele em logradouro público na frente de todos é que ele soubesse enfim na verdade não é crível a história delineada na petição inicial há um outro argumento de que teria um cidadão comprado o voto e tem que ser apenas uma foto dele e alguém numa moto se eu não me engano é ao lado e ele com a mão no bolso teria dito que esse cidadão seria um agente também engajado na campanha do candidato hora recorrido e que esse cidadão teria comprado o voto de um determinado eleitor ele nega isso em audiência ele explica quem é um eleitor ele diz que está conversando a foto me parece até que é uma foto montada porque é de frente e próximo quem compulsar os autos vai ver é uma foto batida de fronte ao eleitor e o suposto agente e ele nunca nunca foi falta um minuto doutor Andréu obrigado excelência muito obrigado senhor presidente estou concluindo ele nunca foi agente de campanha ou foi engajado ou foi delegado ou foi tinha confiança do candidato muito pelo contrário o que ele disse é que votava até três dias antes do dia da eleição o candidato Nilcinho que desistiu da campanha para apoiar o candidato hora recorrente nessas eleições em sendo assim excelência o que se requer é o total desprovimento do presente recurso com todas as vezes a hora recorrente e ao próprio instante público de aparecer em sentido contrário é o que se requer excelência obrigado devolvo a palavra ao relator doutor Geraldo obrigado muito obrigado senhor presidente senhor presidente eminentes pares nós estamos aqui diante de um paradoxismo ou seja o juízo nega ao direito à produção de uma prova que a senhora Edna Inácio Gomes e ao mesmo tempo julga improcedente a pretensão sobre o argumento de que não foram produzidas as provas necessárias e aqui convém destacar que a senhora Edna ela foi arrolada tanto na petição inicial quanto na contestação então uma testemunha de extrema importância para o juízo e não somente para as partes há de se destacar também que as audiências foram reaprazadas outras testemunhas foram ouvidas e houve o requerimento de produção da prova tendo em conta que a parte não pôde trazê-la coercitivamente até porque não tem esse poder e mesmo assim o juízo a indiferiu então verificando aqui o ID 06 D10 611 809 o juízo eleitoral comparecer independentemente de intimação como é a regra conforme também dito pelo eminente advogado da tribuna segundo a ata D10 611 816 compareceram aquela sentada as testemunhas Francisco Lucas da Silva Neto o Elson Freitas da Silva Gilson Joaquim Bezerra Erasmo Manuel Teixeira o advogado dos investigantes nessa oportunidade requeriu a oitiva posterior e a intimação das testemunhas Gilson Lopes da Silva e Rita de Cássia Fonseca tendo sido deferido seu pleito para fins de ouvir em outra oportunidade as testemunhas faltantes arroladas por ambas as partes bem como as que haviam comparecido na presente data todas independentemente de intimação a nova audiência de instrução foi designada para o dia 25 de março de 2021 de forma telepresencial e aqui nós destacamos o ID 10 611 836 onde os investigantes peticionaram nos autos a fim de comprovar sua tentativa de realização de intimação da testemunha Edna Inácio Gomes e Rita de Cássia Fonseca inclusive com a juntada dos prints das conversas por WhatsApp na audiência do dia 25 de março de 2021 foram ouvidas as testemunhas Francisco Lucas Neto da Silva Gilson Lopes da Silva Welson Freitas da Silva Gilson Joaquim Bezerra José Rocha Luz diante do não comparecimento das testemunhas Edna Inácio e Rita de Cássia foi requerido pelos investigantes o aprazamento de nova audiência com a intimação das referidas testemunhas pelo juízo em virtude de problemas técnicos na gravação da audiência anterior foi realizada nova audiência no dia 26 de maio de 2021 na qual os investigantes insistiram mais uma vez na oitiva da testemunha Edna Inácio Gomes a qual também teria sido referida pelo depoimento de Welson Freitas da Silva contudo mais uma vez o juízo eleitoral da nona zona indeferiu o pedido marcando uma audiência para o dia 8 de junho apenas para oitiva de Gilson Lopes da Silva por motivo de saúde perdendo a excelente oportunidade de estabelecer a paridade de armas nessa instituição processual portanto analisando os autos verifica-se que além dos investigantes terem arrolados a testemunha Edna Inácio Gomes desde a petição inicial também insistiram na necessidade dissuotiva por ocasião da realização da audiência pleitos que foram indeferidos pelo magistrado condutor do feito no entanto não obstante exista previsão como dito da tribuna do artigo 22 inciso 5 da lei complementar 6490 no sentido de que as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação não há como desconsiderar as peculiaridades do caso concreto seja pelo fato de que o advogado assim o requereu e procurou por algum meio que houvesse o comparecimento da testemunha seja porque houve o requerimento de intimação em audiências que foram subsequentemente designadas no caso dos autos o documento constante no ID 10601 e 611 836 é a comprovação não apenas da dificuldade da realização dessa intimação como também da própria garantia de comparecimento da testemunha especialmente por exigir o uso de aplicativo específico da realização da reunião que é o Google Meet o qual muitas vezes é difícil operacionalização para algumas pessoas impondo-se um redobrado cuidado por parte do órgão jurisdicional competente para fim de realização de suas audiências exigindo de alguns juízos a disponibilização de seus equipamentos e estrutura física além do próprio auxílio de servidor do cartório a fim de viabilizar a realização do ato além disso conforme destacado pela procuradoria regional eleitoral o interesse público que permeia as ações eleitorais justificaria a determinação da realização de intimação judicial da testemunha para fim de comparecimento à audiência a fim de garantir a produção de prova que se mostre essencial o deslito da controvérsia eu cito nessa mesma linha aqui doutrinária o funcionamento José Jairo Gomes que assim também eu disse a parte não tem poder coercitivo de levar nenhuma testemunha quem tem esse poder é o juízo essa deficiência da instrução a que faz referência ao renomado doutrinador já foi inclusive objeto de constatação em alguns feitos referentes ao pleito 2020 apreciado por esta corte não sendo razoável o cesseamento do direito probatório legitimamente pleiteado pela parte ainda durante a fase de instrução do processo e aqui eu trago a colação que reza o artigo 455 parágrafo 4 do CPC que é aplicado subsidiariamente ao código eleitoral no sentido de que a intimação será feita pela via judicial quando item 2 sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz e ao caso dos autos na espécie a necessidade de intimação judicial restou devidamente demonstrada e solicitada pela parte investigante devendo-se levar em consideração as próprias circunstâncias destacadas pela Procuradoria Regional Eleitoral consistente no fato da notificação realizada pela parte não ter a oficialidade e contundência de intimação judicial além do fato da testemunha Edna Inácio Gomes estar diretamente ligada à conduta ilícita imputada aos recorridos uma vez que ela teria sido uma das eleitoras ilicitamente cooptada razão pela qual não surpreenderia o seu não atendimento ao chamado da parte para comparecer à audiência de instrução aqui eu sinto na mesma linha posicionamento dos outros tribunais e também até faria um adendo a muito bem lançadas as duas sustentações orais foram muito bem lançadas e a sustentação do recorrido trouxe inclusive boa parte do mérito da questão dizendo que o que foi e o que não foi mas que evidentemente essas circunstâncias precisam passar pelo privo da produção probatória para que em se confirmando ou não confirmando poder se adentrar no mérito então senhor presidente interminente pare-se em consonância com o parecer da procuradoria regional eleitoral eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Antônio Modesto Rodrigues de Macedo e pela coligação Juntos para seguir avançando PSTB e PSD no sentido de anular a sentença proferida nos presentes autos com a determinação de retorno do feito à origem a fim de que a testemunha Edna Inácio Gomes seja intimada judicialmente para comparecimento a nova audiência de instrução sem prejuízo quanto a validar os demais depoimentos e declarações já prestados em outras audiências devendo ser oportunizada a complementação das alegações finais quanto a esse ato instrutório proferido na sentença é como voto senhor presidente como vota doutora Tiziana senhor presidente eu acompanho o relator vi atentamente aqui as sustentações orais mas acompanho o relator inclusive porque esse já é o procedimento que eu adoto na jurisdição de primeira instância realmente acho que o interesse público que norteia esse tipo de ação autoriza que o juiz ele intime e notifique todas as testemunhas que vão depor no processo então e em especial num caso como esse em que foram reiteradas às vezes as tentativas de que essa testemunha fosse ouvida então acompanho o relator senhor presidente doutora Adriana com voto igualmente senhor presidente eu vou acompanhar o ilustre relator em suas conclusões porque me parece de fato que a oitiva desta testemunha Edna Inácio Gomes é imprescindível para o deslinde da questão então é viável e me parece ser a solução mais escorreita de fato a determinação de comparecimento por parte do juízo então acompanho o relator integralmente em seu voto Eduardo Claudio senhor presidente eu enfrentei essa questão há pouco tempo na Câmara Civil do Tribunal de Justiça e não tinha examinado a luz das normas eleitorais mas que no que cabe ao entendimento do CPC pelo STJ o não comparecimento da testemunha da parte autora é tida como desistência da apresentação da testemunha naquela oportunidade eu juntei alguns julgados mas eu vejo aqui por exemplo no comentário ao Código do Processo Civil que está aqui na minha mesa quando diz tendo a parte assumido o compromisso de levar a testemunha à audiência independentemente da intimação presumo-se caso ela não compareça que desistiu de ouvi-la STJ primeira turma resto 57 144 entre outros julgados o CPC ainda mais incisivo nessa questão e eu ouvi atentamente as palavras do relator na realidade a gente tem que partir do básico cerceamento de defesa que defesa que defesa ao contrário há uma acusação até inclusive quando o relator diz no seu voto o fato da testemunha Edna Inácio Gomes está diretamente ligada a conduta ilícita imputada aos recorridos uma vez que ela teria sido uma das eleitoras ilícita cotada razão pela qual não surpreenderia o seu não atendimento então ela não pode ser testemunha ela é acusada do 299 do código eleitoral em tese testemunha de que outra coisa é inocuo se ela pode ficar calada se ela para que forçar uma testemunha e depois num processo eleitoral a parte poderia ter incluído a eleitora na age ou na eventual representação do crime eleitoral do 299 aí sim mesmo assim ela não poderia produzir provas contra si mesmo ou não se não quisesse é direito disponível dela então eu vejo que o juiz acertou na sua decisão houve duas audiências ou três audiências ela foi comunicada comprovadamente pelo advogado que apresentou ela era advogada do autor ela era testemunha do autor da ação que eu não sei quem é o nome aí não sei os nomes envolvidos então eu entendo que não se deve a justiça não deve agasalhar uma testemunha intimá-la levá-la obrigatoriamente né uma coação que depende da coerção da justiça se seria até inócuo do seu ponto de vista prático a parte autora da age deveria ter o cuidado e só apresentar testemunhas que realmente tivessem compromisso de ir até seis né às vezes até mais se for necessário então eu pedindo máxima vênia aos que me antecederam e principalmente ao relator eu não entendo que houve aqui é cesseamento de defesa do direito de produção de provas o direito de produção de provas é disponível a parte autora o direito de produção de provas não depende do estado juiz a não ser a não ser que seja em questões especialíssimas o que não é o caso até porque mesmo que ela testemunhe não vai ser possível ela testemunha essa prova eventualmente produzida qualquer que seja as suas palavras qualquer que seja as suas palavras porque está se dizendo que ela cometeu um crime em tese se ela cometer um crime em tese como é que ela vai ser testemunha não existe eu testemunha né eu pelo menos não conheço aqui nesses processos aí mas pedindo venha ao ilustre relator muito bem basado no seu entendimento respeitava o entendimento e dos que me antecederam eu voto com base na legislação de regência 6490 subsidiado subsidiariamente com o Código de Processo Civil no 455 e é como voto seu presidente doutor Zé Carlos como voto eu estou embarrador embarrador presidente acompanho o doutor relator escutei aqui atentamente as razões de embarrador Cláudio entendo que a ampla defesa levantada na tese da recorrente diz respeito a ampla defesa de apresentar a sua tese em juízo que vale também para a parte autora a questão de ela ser testemunha ou acusada eu entendo que está a depender dos esclarecimentos que devem ser apresentados por ela em juízo não dá pra gente antecipar aqui se ela vai confirmar uma posição de Harry vai silenciar por isso que entendo prudente um argumento que é apresentado por desembargador Cláudio um argumento interessante que eu entendo que estaria a depender dessa adequação do CPC 2015 ao processo eleitoral por isso que temos aí todo um debate de atualização que diz respeito justamente a essa condição a essa exigência se seria ou não exigido do recorrente ter que apresentar aqui uma intimação com aviso de recebimento isso daí seria a grande questão processual que estaria em debate aqui na minha visão a forma como se dá esse processo eleitoral e aí eu chamo atenção também por causa das dificuldades que a gente já debateu em outros processos diz respeito a dificuldade de fazer prova de ilícitos eleitorais então a minha postura ela tende a ser muito pró-instrução pró-esclarecimento do contrário a gente estaria inviabilizando o processo judicial eleitoral em razão de várias questões burocráticas esse ponto daqui ela é interessante porque ela é uma testemunha indicada pelo autor mas sem proximidade com o autor e nisso daí é curioso porque embora não seja um processo penal eleitoral ele se assemelha muito mais a um processo penal eleitoral de acusação e aí se aproximaria mais as regras do CPP razão pela qual buscando essa adequação e que é algo que está em construção já antecipo que é inadequado para o procedimento para a celeridade do processo e pelas peculiaridades da relação eleitoral a gente exigir que se tenha isso como condição essa carta com aviso de recebimento como está lá no 455 se o recorrente demonstra a necessidade demonstra a resistência e se tem como presumido que todas as informações foram repassadas aí eu já entendo que incide o parágrafo do artigo 455 do CPC que justifica os casos de necessidade de intimação judicial que é a tese em essência do recorrente já que não tem esse poder de condução da testemunha é interessante os argumentos de Mardô Cláudio e para tanto é necessário a gente fazer uma adequação dessa condição do CPC para a realidade eleitoral razão pela qual acompanho o doutor relator com todas as vendas de Mardô Cláudio é como voto de Mardô Cláudio obrigado nesse processo pela ordem pela ordem de Mardô Cláudio eu quero apenas esclarecer que essa matéria já foi enfrentada aqui no TRE em outras ocasiões que se entendeu pela prevalência da desnecessidade e da desistência presumida inclusive nesse processo que me foi trazido aqui que foi um processo muito tormentoso do TSE da relatoria do ministro Emmanuel Benjamin relatou para o acordo do ministro Luiz Roberto Barroso que se trata evidentemente de abuso de poder político e econômico se ressalta no item 23 exatamente esse entendimento que foi por mim esposado e a comparecimento das testemunhas a audiência será independente de intimação inclusive no item 40 que não cabe carta precatória para tal mistério de formas que me parece que está também na seara eleitoral alguma consistência a suportar esse meu entendimento era só esclarecimento adicional obrigado mas do claro nesse processo eu também voto e pelas razões já apresentadas vou acompanhar o seu relator proclamando que por maioria o tribunal acompanhou a relatoria o segundo processo da tarde é um apetite sensível de número 36 traço 94 de Mossoró doutora é tiziana é a relatora e a seguinte observação o advogado francisco bartolomeu tomás requeriu sustentação oral doutor Bartolomeu está presente sim senhor vossa excelência antes eu concedo a palavra a doutora tiziana como relatora para fazer algum ajuste e o desejar e faço para vossa excelência a condição de conceder a palavra no tempo regimental advogado doutora tiziana todos me ouvem ouvindo estamos ouvindo bem estamos ouvindo senhor presidente trata-se de uma ação de declaratória de nulidade de atos processuais com pedido de tutela de urgência proposta por Mossoró hoje comunicação em face de Larissa Daniela da Escócia Rosado e o objetivo dessa ação é a nulidade absoluta da decisão transitada em julgado na representação eleitoral número 060 1452 05 2018 620 0000 sob o argumento de que esta foi prolatada sem a citação válida da empresa autora foi uma ação que tramitou aqui por este acordo alega a petição inicial que a ação que naquela ação foi deferida parcialmente a tutela de urgência requerida e essa tutela de urgência determinou ao representado Mossoró hoje comunicação integrada que excluísse no prazo de 24 horas a postagem descrita acima bem como as divulgações do seu conteúdo eventualmente realizadas nas redes sociais da empresa constantes da URL que menciona sob pena de estipulação de multa diária em razão de eventual recalcitrância no cumprimento da ordem e determinou a intimação também na parte autora do inteiro da decisão liminar por meio de correio eletrônico facsímile ou qualquer outro meio mais expedito tudo sendo lavrado a competente certidão então a parte autora pretende desconstituir essa decisão argumentando que foi citada por direcionamento de e-mail a endereço eletrônico que não utiliza como meio eletrônico oficial o outro argumento é de que a norma do artigo 246 inciso quinto do CPC não se aplica às empresas de pequeno porte ou seja ela não seria obrigada a receber intimações e citações pela via digital e por fim argumenta ainda que a regra do artigo oitavo da resolução 23 547 2017 só é aplicável a candidatos partidos políticos e candidatos e partidos políticos de forma que não poderia ser imposta à empresa de comunicação então com isso na ação anulatória ela requer tutela provisória para cancelar a inscrição da dívida ativa judicial já que a decisão transição em julgado constituiu dívida perante a união e já é objeto de execução fiscal declarar anulidade da representação eleitoral 060 1452 05 2018 e de sua respectiva sentença a tutela antecipada foi interferida por essa relatoria e na contestação a parte re argumenta a ilegitimidade passiva sua ilegitimidade passiva já que não foi a responsável pelo ato judicial de citação e também não é a se dirigida a multa também argumenta com a coisa julgada que não pode ser modificada e na adequação da via eleita arguindo que a parte autora poderia ter se valido de embargos declaratórios vezes que da sentença ela foi intimada pelo correio no mérito a parte re defende a legitimidade da citação argumentando que o e-mail utilizado foi o mesmo e-mail disponibilizado nas páginas da internet da parte autora o ministério público pronunciou nos autos e opinou pela rejeição das preliminares e pela improcedência do pedido este é o breve relatório senhor presidente aprovado doutor bartolomeu excelentíssimo magistrado do tribunal regional eleitoral do grande do norte a quem eu saúdo da pessoa do senhor doutor gilson nosso presidente antes de adentrar no mérito excelência eu vou refutar a preliminar de legitimidade passiva argumenta pela então capitária onde ela suscitou que o objeto da demanda não trata de vício cometido por ela o que em seu entendimento lhe retiraria a legitimidade para figurar como parte ocorre que é legítima a parte que tem a possibilidade de suportar os efeitos da sentença em caso um dos efeitos da procedência da pretensão autoral neste processo é a rejeição do pedido da postulada de representação eleitoral por ela movida o que é por óbvio que atrai a legitimidade passiva independente dela ter cometido ou não a nulidade em destaque ainda sobre o tema da legitimidade a promovente considerou em sua inclinação a contestação a conveniência da alegação defensiva na parte onde ela fala sobre a necessidade da inclusão da união por meio da procuradoria da faria nacional no presente feito já que muito embora ela não tenha participado do processo originário a nulidade da decisão vergastada lhe retiraria em tese um crédito contra a autora por tal motivo a promovente não vê óbvio que a inclusão da fazenda nacional no presente feito passando ainda a requerer tal inclusão conforme assim requerido pela demandada e ambos esses pleitos o pleito comum das partes ainda não foi apreciado a respeito da inclusão da faria nacional o que a gente aguarda que seja neste momento continuando a requerida suscitou que a autora teria reproduzido ação anteriormente decidida e solicitou a aplicação de tudo da coisa julgada porém tal alegação é autofágica configurando inclusive a indigância de uma fé por parte da demandada então candidata consoante o artigo 80 inciso 1 do Código de Processo Civil pois saltou aos olhos que a demanda hora analisada tem fatos e objetos totalmente diferentes da representação eleitoral posta proposta pela própria requerida a postulada deduzindo tese defensiva contra fato e controverso em virtude dela mesma reconhecer no mérito de sua contestação que o objeto da actos subjúdios consistir na cruidade de citação da demandante representação eleitoral citada por isso a indigância de uma fé porque é uma tese contra fato incontroverso ademais a promovida sustentou que a querela nulitatis ora pautada e levada para julgamento da presente corte seria a via inadequada porém a autora considera o seguinte que fez a querela nulitatis é a via adequada e não a ação declaratória de inexistência de débito contra a fazenda nacional entretanto apenas a querela nulitatis seria cabível para invalidar citação e ainda mais decisão condenatória de multa a fim de restabelecer a própria tramitação onde seriam discutidos os argumentos da então candidata representante quanto ao mérito percebe-se da leitura da decisão delegatória da tutela de urgência e do próprio parecer da doutra procuradoria permissa venha há um grave equívoco acerca da aplicação do artigo no capo da resolução do TSE 23.547 de 2017 mas primeiramente destaco algumas premissas quanto a fatos e controvérsios a contestação não incognou os argumentos fatos da rádio na prefacial sobre a inexistência de comprovação do recebimento da citação por meio do correio eletrônico cesaralves arroba mossorol hoje ponto com ponto br e também não incognou sobre a inexistência de cadastramento do e-mail da autora junto à justiça eleitoral com base nessas duas premissas fácticas passa-se a interpretar o artigo 9º parágrafo único da referida resolução a postulante destaca que o parágrafo único do artigo 9º capo foi citado pela parte adverta como favorável à tese defensiva porém a exceção contida no dispositivo demonstra a procedência do preto autoral acerca da nulidade da citação na representação citada o capo do artigo 9º da citada resolução hoje revogada previa a época a necessidade dos meios de imprensa e veículos de informação indicados seus meios de contato inclusive de forma eletrônica e caso ocorresse o desatendimento dessa exigência as citações e intimações deveriam ser consideradas válidas com a entrega em abre arca vou falar vou citar agora o parágrafo único uma parte do parágrafo único onde vem o cerne da questão portaria da sede da emissora ou quando encaminhados para qualquer forma de comunicação da emissora que permita constatar o recebimento a demandante não cadastrou o endereço eletrônico cesaraldas arroba mostral hoje .com.br .tr logo aplica-se a ela o parágrafo único do artigo 9 da resolução e como não existiu encaminhamento de citação física na sede o dispositivo antevido e impôs que a a serventia judiciária deveria proceder a citação ou intimação ou comunicação que permita constatar o recebimento que não ocorreu no caso dos autos não há prova de que o e-mail enviado da serventia judiciária chegou ou a ossoro hoje destaque a citação da requerente através do e-mail cesaraldas arroba ossoro hoje .com.br é nula considerando que ainda existe qualquer comprovação do seu recebimento dos autos da representação eleitoral e nem poderia existir já que ela não funcionava consta nos autos apenas o e-mail encaminhado pela serventia judiciária ao e-mail sem funcionamento da autora com uma citação e posteriormente existe uma certidão de ter custo e prazo não sendo suficiente para validar essa citação lembre-se o parágrafo único da citada resolução do artigo 9 parágrafo único diz que tem que existir o e-mail eletrônico a prova do recebimento do que não vai há de argumentar tanto mesmo se outro for o entendimento do e-grégio tribunal regional eleitoral a promovente adverte que a resolução do polêmio do TCE deve-se restringir a interpretar a legislação não podendo exigir obrigação não prevista pela lei mas limitar-se a sua regulamentação ou interpretação como falei sob pena de violação oficínio da legalidade previsto no artigo 5º e 6º da Constituição Federal que deve já prequestionamento considerando o princípio da legalidade resiste-se que a norma infraconstitucional notadamente o artigo 246 inciso 5º parágrafo 1º do CPC de 2015 acumulado com os artigos 5º e 6º da lei 11.419 de 2016 que trata sobre a informatização do poder judiciário não obriga a demandante na qualidade de microempresa que é que conforme o contínio exausto até um cadastro para receber comunicações processuais o que nos mesmos dispositivos prevê o que corresponde ao cadastramento da citação ou intimação por meio de portal disponibilizado conforme consta na legislação e não por e-mail ou seja o mecanismo adequado que a legislação atual prevê para a citação ou para a intimação não é o e-mail e sim e-mails eletrônicos disponíveis no próprio tribunal a fim de ter uma interpretação razoável um minuto doutor Bartolomeu certo obrigado excelência para que se tenha uma interpretação razoável de que permita a comprovação que cesse a a defesa que evite o cesseamento de defesa que aconteceu como no caso dos autos é com vistas então excelência que a nossa oral hoje autora ratifica os termos da inicial pede a rejeição das preliminares e pede apenas que se dê a oportunidade para ela discutir e apresentar sua defesa na representação eleitoral que foi julgada ao seu desfavor sem ter sido citada regularmente obrigado a todos uma palavra à ilustre relatora senhor presidente iniciando pelas preliminares verifica-se que em série de contestação quanto às preliminares de legitimidade passiva passiva e do pedido de ingresso da união na LIDE a rede defende que ingressou com representação contra a empresa autora de forma adequada e que nenhum vício lhe é atribuído centrando-se o questionamento do requerente em procedimento da justiça eleitoral para citá-lo e que a multa consequente do descumprimento deliberado da ordem judicial não é revertida em proveito da contestante e sim da união conforme súmula 63 do TSE invocando a necessidade de chamá-la ao processo a fim de responder como promovida única ou lhe desconsorto necessário segue argumentando que a ré não é beneficiária econômica da representação nem responsável pelo ato administrativo que se tenta anular requerendo dessa forma que seja reconhecida a sua legitimidade na forma dos artigos 3379 338 e 339 do Código de Processo Civil acumulados com o artigo 367 e 4 para parágrafos primeiro e quarto do Código Eleitoral indicando-se a Fazenda Nacional como legítima para figurar no polo passivo entendo que tal tese não merece prosperar uma vez que a refigurou no polo ativo da representação eleitoral 060-14-5205 a qual resultou na condenação da empresa a hora autora ao pagamento de multa de 20 mil reais em razão do descumprimento de decisão judicial devendo o polo passivo da ação declaratória de nulidade ser composto pelas mesmas partes da ação originária e aí trago alguns entendimentos jurisprudenciais ademais também não merece guarir do período de chamamento ao feito da União para integrar o polo passivo da demanda pois embora a multa ele seja devida a participação da procuradoria da fazenda nacional só se inicia na fase do cumprimento de sentença ou seja após o trânsito injudado da decisão na hora questionada passando então a integrar a lei de somente a partir deste momento nesse passo rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada bem como indefiro os pedidos de chamamento ao processo da União Federal para integrar a lei submeto essas primeiras preliminares submeto a corte as preliminares apresentadas agora alguma manifestação em contrário aprovada no termo em que vossa excelência apresentou ok das preliminares de coisa julgada e de inadequação da violenta alega ainda a requerida preliminarmente a existência de coisa julgada vez que a decisão condenatória proferida na representação número 060 14-5205-2018-620 teria transitado em julgado no dia 31 de outubro de 2018 tendo-se despedido de intimação à empresa via Correios para que comprovasse o pagamento da multa a qual teria sido recebida pelo sócio administrador César Alves de Lima permanecendo este inerte argumenta também em que houve a inadequação da via eleita por ter perdido o orautor a oportunidade de impugnar o julgado nos autos da representação 060-14-5205 seja por meio de embargos declaratórios e recurso especial ou por embargos à execução fiscal oportunidade em que na sua visão seria propícia para arguir quaisquer nulidades ou matérias lícitas como defesa na fase de conhecimento restringido-se o cabimento daquela nulidade as hipóteses de revelia decorrente da ausência ou defeito de citação e sentença proferida sem declinação de dispositivo de lei sem assinatura ou por pessoa estranha ao ofício judicante requer dessa forma com base nessas premissas a extinção do processo sem resolução do mérito a esse respeito registre-se que a ação anulatória é aceita pela doutrina e jurisprudência desde que seja constatada a existência de falhas que comprometam a existência do processo a exemplo da falta ou da nulidade de citação vícios de natureza transrecisória os quais configuram a possibilidade de desconstituir a coisa julgada material trago alguns julgados destacando ainda que de acordo com os ensinamentos de José Jairo Gomes a semelhança da ação recisória a ação de querela nulitatis insanables também visa a impugnação de anterior decisão judicial transitada em julgado entretanto essas duas ações diferenciam-se em seus fundamentos a querela nulitatis pressupõe a não existência do processo ou do ato decisório seu cabimento requer a ausência de pressuposto processual de existência do processo ou a falta de nulidade de citação do réu de maneira que se não existir o processo nem sentença válidos não há que se falar em coisa julgada em caso o objeto da ação que ora se analisa é suposta nulidade absoluta de decisão transitada em julgado na representação eleitoral 060-14-52-05-2018-620 sob o argumento de que esta foi prolatada sem a citação válida da empresa autora por essas razões não havendo que se falar em coisa julgada nem na adequação da via eleita rejeito as preliminares arguídas senhor presidente novamente submeta a corte no silêncio tem como aprovado prosseguindo senhor presidente com relação ao mérito eu ouvi aqui a sustentação oral do advogado como todos já tiveram acesso eu estou com o voto pronto mas com relação ao mérito eu vou pedir que o processo seja retirado de mesa para eu analisar uma questão de fato que eu achei importante que foi levantada pelo advogado pertinente a confirmação do recebimento do e-mail certo eu de fato não me ative a essa a esse aspecto na análise do processo tenho que analisar o processo originário e realmente eu não não analisei e vou pedir que com relação ao mérito seja retirado de mesa para ser trazido na próxima sessão para que eu possa fazer essa análise senhor presidente doutora senhor presidente pela ordem eu acompanho inteiramente a relatora quanto às preliminares mas me veio a reflexão analisando o texto do voto como está posto e será objeto de uma reapreciação de que eu tenho uma certa dificuldade de julgar ações em que não haja realmente defesa não haja um contraditório naquilo que foi motivo da multa porque esse contato como está posto ele é de um repórter de um repórter é um contato de e-mail um repórter da emissora eu não sei quantos repórteres tem essa emissora e realmente embora não se trate dessa questão se trata apenas da nulidade da sentença é por falta exatamente aí sim de cerceamento e defesa é que a matéria de fungo matéria de fungo diz respeito há uma 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 questão nessa Mossoró hoje comunicação integrada me parece que seja um jornal eu não sei bom Mossoró opinião quem são os eleitores da candidata acusada de desvios acusada de desvios e cercada de corruptos no caso dela acusada de desvios então em face como bem dizia o juiz eleitoral doutor Magno Delgado sempre se dá uma espiadinha lá na questão de fungo nas questões eliminadas mesmo que isso não os deixa em exame então não me parece que tenha sido uma coisa grosseira nem contra eventual que poderá ser examinado desde que a primeira instância você tem a oportunidade de observar a defesa desde o primeiro momento e se aplicou aí a multa de dois dias o que eu estou aqui presumindo é que esse repórter pode ter levado ao conhecimento da diretoria do dono da empresa e recebeu essa mensagem mas a empresa realmente não foi não foi a pessoa jurídica com capacidade judiciária postulatória e tal não foi citada para tirar do ar essa matéria ou enfim não sei se foi em jornal foi num blog um blog um blog então para não enfim de formas que eu vou esperar a raiz dessa matéria para expressar meu voto com essas considerações senhor presidente pela ordem também em complemento doutor o que o desembargador falou e desculpem em complemento que o desembargador falou eu acho que também é pertinente analisar doutora confirmação de recebimento da citação não foi feito não foi pois é eu já estava obrigação de fazer não desbargador pela norma pela norma doutor tem até um dispositivo que diz que os os veículos de imprensa falado escrita eles têm a obrigação sim de fazer o cadastro mas o parágrafo que inclusive foi citado pelo advogado o parágrafo disse que em não se fazendo o cadastro a citação tem que ser lá na sede da empresa entendeu inclusive por esse fundamento eu doutora Luciana eu já estaria ou pedindo vista ou talvez até formulando um voto divergente mas acho que a questão passa também pelo dispositivo um pouco mais acima não me recordo agora que fala que a citação ela é preferencialmente via meio eletrônico e não obrigatoriamente então trago só esses elementos também para a vossa excelência também apreciar dentro do contexto desses fatos e desse direito tá bom muito obrigado doutora defino o pedido doutora Luciana e passemos então ao processo seguinte é o tecido da pauta é um recurso eleitoral de Natal doutora Luciana é a relatora e tem a palavra só um minuto vou só abrir aqui terceiro da pauta o senhor pode dizer o número por exemplo posso é número 520 traço 34 trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença proferida pelo juiz da quarta zona eleitoral do Natal que desaprovou as contas de Roberto Cosmo de Vasconcelos relativas à campanha ao cargo de vereador nesta capital no pleito de 2020 em razão de falha consistente na extrapolação do limite de gastos com locação de veículos em suas razões o recorrente sustenta que as limitações do artigo 42 da resolução TSE 23607 diz respeito ao total de gastos de campanha o qual segundo o artigo 5º da referida resolução incluem as doações estimáveis em dinheiro recebidas desta forma alegue não existir falha na hipótese já que poderia realizar despesas com locação de automotores até 3.525 reais e 56 centavos ou seja 20% do total de seus gastos de campanha nos termos daquele dispositivo legal ao final pugna pelo provimento do recurso para que sejam aprovadas as suas contas em parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do provimento do recurso é o relatório senhor presidente acho que a pedida de sustentação oral nesse houve a desistência aprovado o relatório excelência prosseguida ok no caso trazido a apreciação constatou-se conforme apontado na decisão recorrida que as despesas realizadas pelo candidato colocação de veículos automotores resultaram no valor de 3 mil reais e que conforme documento de ID 106 16172 corresponde a 100% dos gastos contratados para a campanha infringindo dessa forma ao que dispõe o artigo 42 inciso segundo da resolução TSE 23607 ademais no tocante a tese sustentada pelo recorrente de que as doações estimáveis em dinheiro deveriam ser levadas em consideração para aferição do limite de gastos com aluguel de veículos automotores cumpre ressaltar que o artigo 42 da resolução TSE é expresso em sua redação ao mencionar total de gastos de campanha contratados os quais não incluem os recursos estimáveis em dinheiro a par disso claro na espécie que o aludido gasto ultrapassou o limite legal das despesas contratadas na campanha cujo excedente inclusive deu-se em patamar expressivo o que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a rejeição das contas mantém o exposto em consonância a comparecer do ministério público nego o provimento ao recurso para manter a desaprovação das contas do candidato Roberto Cosmo de Vasconcelos referente à campanha ao cargo de variador é como o voto senhor presidente acho que o senhor no mesmo sentido doutor Fernando Jalos acompanha senhor presidente doutora Adriana a relatora senhor presidente desembargador Cláudio acompanha a relatora doutor José Carlos acompanha a doutora relatora senhor presidente doutor Geraldo acompanha a eminente relatora senhor presidente a unanimidade o tribunal acompanhou o voto da senhora relatora o quarto processo da pauta é um recurso eleitoral número 526 de Natal o doutor José Carlos é o relator e tem a palavra obrigado desbargador presidente de fato é um recurso idêntico ao doutor Tiziana que ela acabou de relatar trata-se de recurso eleitoral intercosto por Nília Karenina Machado candidato ao gás vereador do município Natal nas eleições de 2020 e que o juízo da quarta zona eleitoral julgou desaprovado as contas de campanha da recorrente houve um parecer do órgão técnico que não observou justamente o artigo 42 favorável à aprovação das contas da recorrente o Ministério Público Eleitoral opinou pela rejeição justamente atentando que haveria divergência para as regras de cálculo de que o aluguel de veículos automotores se sujeita ao limite se sujeita a um teto específico que é calculado em cima dos gastos de campanha contratados como votado por doutora ticiando no processo anterior e neste sim concluindo aqui em suas razões a recorrente sustenta que o limite de gastos com veículos seja leve em conta as doações estimáveis em dinheiro e esse é o ponto controvertido tal como no recurso anterior com visto dos autos a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do desenvolvimento do recurso é o sustento relatório de Embarrador aprovado perfeito obrigado Embarrador bem já disponível o voto na linha do precedente imediatamente anterior argumentamos que o total de gastos da recorrente foi de 18 mil sendo que contratado um valor inferior ela gastou 4 mil com os automóveis e extrapolou em 2.350 ultrapassando o teto e então constatado aqui que não se incluem os recursos estimáveis em dinheiro julgamos uma vota no sentido de negar provimento ao recurso é como vota Embarrador Embarrador Presidente estou ouvindo Dr. Geraldo como vota acompanho o voto também relator Sr. Presidente Doutora Tiziana acompanho Sr. Presidente Doutor Fernando Dr. Adriana Também acompanho Sr. Presidente Embarrador Cláudio Embarrador Cláudio Sr. Presidente eu acompanho Proclamo que a unanimidade o tribunal acompanhou o voto do seu relator O quinto processo da pauta é um recurso eleitoral de 1457 de São Gonçalo do Amarante esse aqui conte o seguinte doutora Érica é a relatora mas diz justificadamente o Embarrador Cláudio consignou que teria traria o voto visto na primeira sessão de retorno em janeiro de 2022 confirma Embarrador Perfeitamente com a presença da relatora pela necessidade da presença dela Certo Então passemos ao processo seguinte é o sexto da pauta um recurso eleitoral de número 122 Esse processo requer coro completo de julgadores Edmão Sororó e doutor Fernando Zales quem é o relator e tem a palavra Senhor presidente o processo está em mesa Trato de recurso eleitoral interposto por Vladimir de Paula Tavares contra a sentença do juiz da 33ª Zona Eleitoral que em consonância com o parecer ministerial julgou em procedência dos pedidos deduzidos em ação de investigação judiciária eleitoral fundada em abuso de poder supostamente levado a efeito mediante a prática de fraude à cota de gênero proposta em desfavor dos candidatos do PSDB ao cargo ao cargo de vereador de Mossoró no pleito de 2020 e ora recorridos também eu faço a citação de todos eles em prol da prática de reforma a parte recorrente defendeu que diferentemente da conclusão sentencial a farta documentação acostada aos autos bem como levando em consideração toda a investigação prévia por parte do ministério público chega-se à conclusão de que as candidatas Francisca das Chagas da Costa da Silva Tic Costureira e Maria Gilda Barreto da Silva Gilda Barreto foram inseridas no pleito por parte do PSDB Mossoró apenas para figurar como candidatura laranjas no afã de burlar o ordenamento jurídico pátrio no que esteja a primeira Tic Costureira sustentou que além da inexistência de movimentação de recursos de campanha a simulação da candidatura estaria demonstrada pelas seguintes circunstâncias primeiro a obtenção de apenas um voto o qual sequer foi oriundo da sessão eleitoral da própria candidata a candidatura para o mesmo cargo da irmã da candidata dita laranja terceiro a declaração por parte de Tic Costureira de apoio político a outro candidato ao mesmo cargo e por fim a existência de contradições com a prova oral relativamente à alegação defensiva de desistência da pretensão política eleitoral no tocante a outra candidata Gilda Barreto além da inexistência de movimentação de recursos de campanha a alegada fraude se caracterizaria ante as seguintes circunstâncias relacionamento profissional da candidata dita laranja com a família da única candidata eleita pela legenda Larissa Rosado grupo político do qual aquela sempre teria sido militante e segundo a estranheza de mesmo idade avançada a 70 anos a candidata ter assumido os riscos de uma campanha em plena pandemia com base nisso pede provimento do recurso em contras razões os candidatos recorridos defenderam a manutenção da sentença de improcedência em convívio dos autos a procurador regional eleitoral emitir palestria pelo conhecimento desse provimento do recurso e o relatório senhor presidente aprovado senhor presidente no caso concreto a alegada fraude teria sido perpetrada em sede das candidaturas vereador de Mossoró pelo PSDB especificamente no que tange as candidaturas das horas recorridas Francisca das Chagas e Maria Gilda após a instrução desenvolvida a magistrada de primeiro grau rejeitou a pretensão condenatória o fundamento de que nada obstante sejam de fato verificados alguns indícios que a princípio podem ter servido para justificar o ajustamento da ação até para que fossem investigadas as suspeitas levantadas não foi suficiente demonstrada com o grau de certeza necessário a aplicação das graves sanções previstas a prática do suposto ato fraudulento atribuído aos investigados a conclusão sentencial encontra-se de acordo com a jurisprudência desta corte e do TSE conforme consignado assim com efeito do exame dos autos extrai-se apenas elementos indiciares da fraude imputada o que como se sabe não é suficiente para induzir a segura conclusão de que houve o registro de candidaturas com o intuito deliberado de burlar a política afirmativa estabelecida no artigo 10 pavio 3 da lei das eleições e aqui senhor presidente eu vou dizendo argumentando que quanto a inestesia de movimentação de recursos de campanha mostra sobre modo importante sinalar que isso também se verificou em relação à totalidade das candidaturas masculinas sendo de notar nesse contexto que o PSDB Mossoró entendeu por bem até onde se sabe dentro da autonomia de que gozam os partidos políticos concentrar os investimentos financeiros de campanha em duas candidaturas específicas inclusive de mulheres quais sejam Larissa Rosado e Aline Couto no que concerne a votação pífia um e oito votos respectivamente culpo consignar que esse fato não ocorreu de forma exclusiva com as candidatas tidas como laranjas havendo dois candidatos masculinos da legenda que obtiveram apenas dois e três votos também respectivamente já no que toca exclusivamente a Gilda Barreto não merece relevância para o que interessa ao dirigindo da controvérsia a mera proximidade profissional e ou política dessa candidata com a família da única candidata eleita a também recorrida Larissa Rosado a seu turno em relação a Francis das Chagas tem o que com quanto realmente despontem como importantes indícios de fraude imputada as circunstâncias de essa candidata não ter votado em si mesma e de eventualmente ter apoiado outro candidato no caso concreto não são suficientes a denotar a simulação de candidatura sendo antes mais plausível que a candidata por motivo de foro íntimo qualquer tenha realmente como alegado desistido da pretensão política eleitoral e aqui seu presidente a esse respeito eu cito trechos da sentença do juiz Acó o voto está disponibilizado e eu me permito não ler em tal quadra em que presentes apenas circunstâncias indiciais da alegada fraude mostra de rigor a manutenção da sentença em procedência e antes posto em consonância com o parecido da Procuradoria Eleitoral eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso é como voto senhor presidente doutora Adriana eu acompanho o relator integralmente senhor presidente embarrador Cláudio senhor presidente eu acompanho bem lançado o voto do relator doutor Zé Carlos acompanho do relator senhor presidente doutor Geraldo acompanho o relator senhor presidente doutora Tiziana acompanho senhor presidente o relator proclamo que a unanimidade o tribunal acompanha o voto senhor relator o certo processo da pauta é um recurso eleitoral de número 452 é de Natal e o desembargador Cláudio Santos é o relator a quem conselho a palavra senhor presidente e o processo identificado com vossa excelência trata do em que é recorrente o Ministério Público para ação de contas do senhor Damião Pereira da Silva candidato a vereador e o que se discute é essa prestação de contas de gasto do valor de mil quatrocentos e vinte e sete reais total de gasto e registradas despesas da ordem de mil cento e vinte e sete despesas não receitas receita de mil cento e vinte e sete dezesseis e gasto de mil quatrocentos e vinte e sete dezesseis centavos eu trago uma breve consideração e o o recorrente diz na peça do recurso e conforme relatório de despesas efetuadas e não pagam despesas efetuadas não foi quitada no valor de trezentos reais a despesa refere-se a aprovação de dois gimbos conforme nota fiscal número duzentos e trinta então eu estou mantendo a aprovação com ressalvas conforme consta da sentença senhor presidente e é o breve voto me parece uma questão singela e eu voto nesses termos senhor presidente doutor zé carlos como vota o doutor relator senhor presidente doutor geraldo o permanente relator senhor presidente doutora Tiziana acompanha o relator senhor presidente doutor Fernando também acompanha doutora Adriana relatou senhor presidente proclamo que a unanimidade o tribunal acompanha o voto do senhor relator o oitavo processo desta pauta é um recurso eleitoral número 150 este processo requer coro completo a relator é doutora Tiziana e consta que o advogado fará sustentação oral eu concedo a palavra inicialmente a relatora e sua excelência faça o adendo senhor presidente pela ótima qual o processo senhor presidente é o número 8 da pauta é o 150 é de Amaré é curso eleitoral de Amaré tá tem suspeição da minha parte senhor presidente é verbado anotada a suspeição de vossa excelência com a palavra senhor relator se não tá convocado o suplente doutor Marcelo já está na sala do desembargador já está na sala concedendo a palavra no tempo regimental trata-se de recurso interposto por Itaes Vieira de Mello em face de sentença proferida pelo juízo da trigésima zona eleitoral do Macau que não acolheu a notícia de inelegibilidade apresentada pelo recorrente e consequentemente deferiu o registro de candidatura de Artur Henrique da Fonseca Teixeira para concorrer ao cargo de prefeito de Guamaré e Rio Grande do Norte nas eleições suplementares ocorridas naquele município no último dia 7 de novembro de 2021 em suas razões recursais o recorrente visando a reforma do julgado apresentou as seguintes alegações não apresentação pelo recorrido no tempo e modo oportuno da certidão criminal da justiça estadual de primeiro grau para fins eleitorais a eventual eleição de Artur Henrique da Fonseca Teixeira para o cargo de prefeito de Guamaré configuraria o exercício de quatro mandatos consecutivos do mesmo grupo familiar na chefia do executivo daquele município ocasionando a incidência da causa de ineligibilidade prevista no artigo 14 parágrafos 5º e 7º da Constituição ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença com o consequente indeferimento do requerimento de registro de candidatura objeto destes autos em contra-razões o recorrido suscita preliminarmente a intempestividade da irresignação e ilegitimidade recursal ativa no mérito pugna pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos em parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo acolhimento das preliminares de intempestividade e ilegitimidade da parte recorrente no mérito caso conhecido opina pelo desprovimento do recurso a fim de que seja mantida a sentença por seus próprios fundamentos intimada para se manifestar sobre a matéria preliminar suscitada nas contra-razões a parte recorrente apresentou uma manifestação de ID 10619522 é o relatório seu presidente aprovado proxiga o advogado para fazer a sustentação correto doutor Caio Caio Obrigado a todos boa tarde seu doutor presidente seu doutor relator Tiziano Nobre demais julgadores demais colegas procurador em primeiro lugar nós temos aqui nesse recurso eleitoral uma causa processual anterior ao mérito nós temos aqui uma preliminar de mérito relativa a ilegitimidade da parte recorrente para oferecer este recurso eleitoral mas por que? Ora se trata de um recurso eleitoral advindo de uma notícia de inelegibilidade feita por um cidadão de Guamaré ora o TSE e a própria legislação aplicada ao tema prevê que muito embora qualquer cidadão devidamente em gozo dos seus direitos políticos possam oferecer a notícia de ilegitimidade de inelegibilidade perdão este mesmo cidadão ele não pode recorrer da decisão que defende o registro de candidatura pois a legislação aplicada ao tema ela restringe a legitimidade a candidatos partidos políticos coligações e ao ministério público eleitoral no caso presente nenhum dos legitimados ofereceu recurso eleitoral e quem foi que ofereceu recurso eleitoral o próprio cidadão e o cidadão está fora desse rol que é taxativo e existe inclusive súmula a súmula 11 do TSE do Tribunal Superior Eleitoral que afasta a legitimidade do cidadão nesse caso concreto então portanto inicialmente nós pedimos que o recurso eleitoral ele seja não conhecido não seja conhecido e aí se encerre neste ponto eu não sei se a 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 se eu prosseguo no mérito ou se vossa excelência vai 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 prosseguir perfeito e eventualmente se caso nós a a trapassarmos essa matéria preliminar nós tocamos aí o mérito no seguinte sentido a a notícia de inelegibilidade que toca a o recorrido ela está relacionada a supostas sucessões a de familiares na na prefeitura de igual maré só que o que acontece essa notícia de inelegibilidade ela está baseada na questão a do parágrafo século do artigo 14 da constituição em relação a questão do grau de parentesco perfeito então de 2008 até aqui a única único grau de parentesco de segundo grau que é expresso na constituição e que veda justamente essa linha sucessória ela só se contra em 2012 ela para aí ela não avança até o presente momento ou seja durante o lapso de 2012 até o presente momento não houve em relação ao recorrido uma ascensão à prefeitura de Guamaré de pessoas que possuíssem com este um grau de parentesco de segundo grau mas sim de terceiro grau ora o último parente de fato que assumiu a prefeitura de Guamaré é tio do recorrido que é sobrinho portanto deste logo ele está fora da hipótese prevista na constituição federal em relação a questão da do parentesco de segundo grau o sobrinho é parente de terceiro grau portanto não há no presente caso uma hipótese de inelegibilidade constitucional prevista no parágrafo 7 portanto neste caso é uma questão simples até de verificar como não é essa relação de parentesco então não se aplica essa inelegibilidade e é preciso ressaltar em relação a isso que muito embora possa se fazer alguma discussão moral em relação a essa questão da ascensão do recorri da prefeitura é preciso frisar que o Supremo Tribunal Federal já reiterou a validade dessa norma que ela é constitucional então portanto há uma inclusive uma impossibilidade de se fazer uma interpretação extensiva para tentar suprir essa discussão né apoiar essa discussão moral não existe uma clareza solar na legislação na Constituição Federal que diz que só há a problemática trazida pelo recorrente quando há parentes de segundo grau o que não é o caso concreto porque é de terceiro grau então nesse sentido nós pedimos o conhecimento o não conhecimento do recurso da parte recorrente e caso superada a que seja improvido essas são as razões obrigado com a palavra senhora relator senhor presidente com relação a primeira preliminar a preliminar de intempestividade recusal o voto é no sentido de não ser acolhida por aplicação do capítulo do artigo 58 da resolução 23609 que estabelece o início do conto desse prazo a partir do fim do tríduo legal que é o prazo que o juiz tem para proferir a sentença e não a contar da publicação da sentença que no caso se deu um dia depois do início do prazo e por isso a parte recorrida está dizendo está argumentando pela intempestividade recursal então essa preliminar não está sendo acolhida vamos submeter aprovada prosseguida com relação a segunda preliminar que é a preliminar de legitimidade o voto é no sentido de realmente reconhecê-la em virtude do rol taxativo do artigo terceiro da lei complementar 64 barra 90 que não contempla o eleitor como um dos legitimados a postulação recursal então é pelo acolhimento da preliminar e consequente não conhecimento do recurso passamos agora a tomar o voto doutor Marcelo como vota eu acompanho integralmente a relatora excelência doutora Adriana igualmente senhor presidente eu acompanho a relatora porque a míngua de capacidade recursal não há de fato de se conhecer do recurso que foi interculto então com a relatora quanto o acolhimento da preliminar embarrador Cláudio senhor presidente eu também como os argumentos trazidos pela enuncia relatora e voto no sentido de acatar a preliminar de legitimidade a de causa do recorrente doutor Zé Carlos foi a doutora relatora senhor presidente doutor Geraldo acompanho a eminente relatora senhor presidente neste processo eu também volto acompanhando a relatora pelas razões já expostas e proclamo que a unanimidade o tribunal acompanhou o voto da senhora relatora o nono processo da tarde é um recurso é um requerimento de regularização de omissão de precisão de contas eleitorais de número 226 de natal e doutor Fernando Zales é o relator a quem conceda a palavra pela ordem eu gostaria de ter permissão a vossa excelência para me retirar da sala e agradecer a participação autorizado e agradeço boa tarde a todos os membros boa tarde um abraço um abraço senhor presidente o processo também está em mesa trazer requerimento formulado por Francisco Alberto de Nascimento objetivando a regularização da prestação de contas das eleições de 2018 as quais foram declaradas como não prestadas em decisão por feita nos autos da sua prestação de contas após a regular a tramitação do feito a SACEP emitiu o parecer no seguinte sentido no discurso a senulidade opina pelo deferimento do pedido condicionado ao recolhimento ao tesouro nacional da quantia de 215 reais intimado para se manifestar sobre o parecer o candidato deixou transcorrer o prazo em branco convite dos autos a procuradoria general natural opinou no mesmo sentido do órgão técnico isto é pelo condicionamento do deferimento do pedido de regulação prévio recolhimento ao erário dos valores devidos ao relatório aprovado aprovado prossiga doutor presidente aqui voto sim formalizado para vossas excelências e tendo em vista que o requerente não recolheu a importância 215 reais eu estou encaminhando o voto em consonância com o parecer da procuradoria pelo indeferimento do pedido de regularização formulado por francisco alberto nascimento referente a prestação de contas das eleições de 2018 é como voto doutora Adriana eu acompanho o ilustre relator senhor presidente Eduardo Cláudio doutor Fernando não caberia baixar a inteligência para que ele recolhesse porque aqui no parecer técnico diz aqui que opina pelo deferimento do pedido de regularização condicionado ao recolhimento doutor Cláudio ele está pedindo para recolher mas aí houve isso eu estou indagando para isso eu vou esclarecer após esse parecer técnico ele o candidato requerente foi intimado sobre o teor do parecer técnico e não respondeu não respondeu tampouco recolheu a importância ele foi efetivamente intimado efetivamente intimado então ele não quer pagar eu acompanho o voto aparentemente não doutor Zé Carlos como vota acompanho o doutor relator senhor presidente doutor Geraldo com relator senhor presidente doutora Tiziana com relator senhor presidente procurando que a unanimidade o tribunal apoia o voto do senhor relator senhoras o último processo da tarde é um processo administrativo de número 271 eu distribuí com os senhores previamente o meu voto e no relatório diz o seguinte a sessão de gestão de autoridades e servidores externos encaminhou por meio do memorando número 086 de 2021 de 5 de novembro de 2021 a tabela consolidada dos pedidos de prorrogação de requisições remetidos pelos juízos eleitorais com fundamento nas disposições contidas na portaria 190 barra de 2017 a APRES opinou favoravelmente pela possibilidade do deferimento da prorrogação da requisição de servidores é o sustento do relatório e peço o parecer oral do Ministério Público senhor presidente esse caso reúne diversas situações de requisição de servidores que são corriqueiras que são apreciadas rotineiramente nas sessões aqui na fase administrativa são casos em que os requisitos legais estão preenchidos e a manifestação do Ministério Público como de costume é a favor da requisição no caso a favor da prorrogação da requisição como foi dito meu voto foi disponibilizado com antecedência e desse modo em consonância como pareceu do Ministério Público o voto pelo deferimento da prorrogação da requisição dos servidores descritos na tabela de folha 70 barra 71 com efeitos a contar do prazo final da requisição consignado na referida relação estendendo-se por novo período de um ano quanto aos servidores municipais e estaduais e de até 3 anos quanto aos servidores federais conforme o caso mantido o ônus remuneratório a cargo do alvo de origem dos servidores nos termos da resolução TSE barra 23.523 é como voto e tem alguma manifestação contrária no silêncio tem como aprovar muito obrigado a todos senhor presidente pois não devagar do cláudio com a palavra pela ordem pela ordem na terça-feira a comissão do regimento interno conforme o convite deverá apreciar a proposta de emenda regimental mas como eu disse antes todos estão convidados ministério público também se puder contribuir será muito bem-vindo pelo doutor Rodrigo Rodrigo Telles ou pelo doutor Gilberto enfim teremos aqui um suco e bolachinhas depois mais nada do que isso e água e café de jardim a bolacha é de jucuruto que é melhor que a de jardim por incrível que pareça estão todos convidados para independentemente de colaborar com o texto ou ou não para depois logo após a sessão comparecer e visitar o prédio do tribunal que está muito esvaziada ainda o que faz muito bem está certo doutora Adriana doutora Tiziana doutor Fernando doutor Geraldo doutora Érica que está de férias doutor José Carlos estarei aí desembarrador até para dar um abraço em todos já me despedindo né do BN pois é é uma oportunidade também de congraçamento aí de fim de ano obrigado era só o senhor presidente obrigado vou proclamar inclusive o processo administrativo 271 que é a unanimidade de todos acompanhar o relatório bem senhores não tem mais nenhum processo nem de ódio judicial nem iniciativa a julgar a próxima sessão será na terça-feira vindura dia 14 agradeço a todos a presença lhes desejando bastante saúde meu abraço tenham todos um bom final de semana muito obrigado dou por encerrado boa tarde um abraço tchau